Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 21. Permanecer em paz, mesmo quando se é julgado pelas pessoas. O Evangelho de hoje narra o primeiro anúncio da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. E que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Com isso, ele destaca três classes diferentes de autoridades. Os anciãos, os sumos sacerdotes, e os mestres da lei. Cada uma delas possui uma característica peculiar na sua paixão. Os anciãos eram leigos que se destacavam na sociedade judaica, tanto pela idoneidade moral quanto pela observação e conservação de seus valores culturais. Os sumos sacerdotes eram reverenciados, respeitados e temidos. E ocupavam o cargo mais elevado no sistema religioso judaico. E, finalmente, os mestres da lei, que tinham o dom da palavra e o conhecimento da lei, responsáveis por transmitir a tradição judaica às futuras gerações. Juntas, essas três classes de pessoas compunham o Sinédrio, o conselho supremo dos judeus, e tinham um poder absoluto sobre Israel, subordinados apenas ao Império Romano. No aspecto religioso, o Sinédrio era dividido em dois grupos. Os saduceus, que rejeitavam a tradição oral e todas as escrituras, exceto o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, e os fariseus, um grupo religioso que defendia a obediência aos mínimos detalhes da lei e da tradição judaica. Os fariseus rejeitaram as evidências de Jesus ser o Messias, porque ele não obedeceu a todas as tradições judaicas, e se associava com pessoas de má reputação social. Os saduceus negavam a ressurreição dos mortos e consideravam que o templo podia ser usado como lugar de transações comerciais, ao contrário de Jesus. Os escribas, por sua vez, negaram a autoridade de Jesus para interpretar as leis. Nesse cenário, o julgamento de Cristo pelo Sinédrio certamente resultaria em sua condenação. O que acontece conosco hoje não é muito diferente. Há muitas pessoas com uma Bíblia em uma mão, e um dedo apontado contra nós em outra. Somos julgados e condenados sem piedade. É por isso que devemos permanecer firmes em Cristo, preservar a nossa fé por meio das orações, renovar diariamente a esperança pelo exemplo de fé dos santos e do Evangelho. E, finalmente, praticar a caridade em sua maior dimensão, que é a da tolerância, paciência e amor. Assim, mesmo quando formos julgados pelas pessoas, seremos ressuscitados em nossa paz interior pelo Espírito Santo, em Cristo nosso Senhor. Que nada te perturbe, tudo passa, só Deus permanece. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto